Eu tenho pelos? Cobra, bota ovo? Porco, boa! Já comeu isso? Não! Algum maluco deve ter comido, sei lá, acho que não. Oi! Oi, gente! Hoje a gente vai brincar de quem sou eu. A brincadeira é assim. A gente tá com um negócio na testa e a gente tem que adivinhar o que a gente é. Com perguntas. É, Raquel vai fazer pergunta pra mim e eu vou fazer pergunta pra ela. Ela vai ter que responder toda pergunta que eu fizer até a gente chegar nisso que tá escrito na nossa cabeça. Isso aqui. Quem acertar primeiro vai ganhar o ponto. É. Vai, pode começar. Eu sou um objeto? Pode ser um objeto? Eu direi que não é um objeto. Não. Eu sou um objeto? Não. Tô com medo. Eu respiro. Não. Eu sou de comer? Não. Eu sou maçã? Tem como ser uma ação? É claro. Sou maçã? Não. Eu sou uma comida? Tem gente que come isso? Aham. Que delícia. Eu sou um lugar? Não. Eu sou gosmento? Não. Eu sou duro? Não. Uxi. Eu sou mole? Eu não sei. Eu não sou a mulher. É mole? Gente, mas o que que é isso? Não sou um objeto? Não. Um brinquedo? Não. Não sou uma slime? Não. Eu respiro? Sim, né? Sim, né? Sim. Tá, então eu sou um ser vivo? Sim. Eu já toquei nesse negócio? Não. Eu sou uma planta? Não. Sou um germe? Uma bactéria? Não. Eu, tipo, já comi esse negócio? Talvez, né? A gente não sabe. Quem sabe? Em alguma coisa. Não sei se pode ter esse negócio. Alguém de vocês já comeu esse negócio? Acho que já. Porque a mãe já deve ter comido. É bem a cara dela. Gente, mas eu não sou... Mas eu respiro. Eu sou desse planeta Terra? Sim. Não sou um ser humano? Não é um ser humano. Sou um animal? É. Ah, tá. Eu sou um animal. Não tinha pensado. Ah, mas sou um animal aquático? Não. Um animal que voa? Não. Um animal terrestre, então? Sim. Mamífero? Não. Ou que bota ovo? Esqueci o nome. Bota? Bota ovo. Nossa. É porque eu nunca vi. Sou um inseto? É um inseto? Aham. Eu sou asqueroso. O que é asqueroso, gente? Nojento. Depende. Ai, pra mim é. Eu sou fino. É fino, né? Eu sou molengo. É. Eu sou uma galinha. Ah, não. Galinha voa, né? Não, galinha. Não voa. Não, mas dá uma voadinha. Eu tenho asa. Não. Tenho pata. Tenho pata? Perninhas. Pernas? Tem? Gente, como é que o negócio não tem perna? Tem por quê, então? Eu tenho nadadeiras. Não, é terrestre. Eu já vi isso. Já viu? Provavelmente. Não sou um inseto. Não é um inseto. Eu venho de algum fruto? Não. Eu não sei o que é, gente. Não tenho asa. Não. Bico. Bico? Não. Chifre. Não sei se tem chifre. Como que vocês não sabem se tem chifre, gente? Eu tenho olho. Chifre não tem. Olho eu tenho. Eu rastejo. Rasteja? Rastejo. Tô uma minhoca. Não. Peraí, eu não sei o que falar. Uma cobra. Não. Gente, mas cobra bota ovo. Cobra bota ovo? Nem eu sabia disso. É... Cobra bota ovo e come ovo. Eu sou de outro país? Tem em outros países. Tem no mundo inteiro. Mas eu venho de um país específico? Não. Oh, meu Deus. Pode ter em qualquer lugar. Eu venho de um pé? Não. Um pé de alguma coisa? Não. Sou uma lagarta. Não. Lagarta tem perninha. Lagarta tem perninha. Tem alguma sim. Lagarta tem perninha. Mas não é homem. Eu sou liso. Mas isso aqui pode ter perninhas, né? É. Eu tenho pelos. Sou uma larva. Não. Uma larva, uma minhoca, eu não sou. Mas eu rastejo. Rastejo. E boto ovo. Uhum. Mas eu sei o que é isso. Sabe. O que tem pelinhos? Pelinhos? É... Eu venho de alguma comida? É comida, não é? Tem comida. Gente, mas eu não sei mais que pergunta fazer pro meu. Eu moro na terra? Dentro da terra? Não. Em animal? Não. Em comida? Sim. Em comida? Larva de goiaba. É... É... Aceitei. Aceitei. Goiaba. É bicho de goiaba. Bicho de goiaba. Não, eu não falei. Eu podia ter falado em vários frutas, eu falei goiaba por primeiro. Muito boa. Eu não faço desde que eu sou. Vai fazendo perguntas. Faça perguntas certas. Eu consigo... Ah, eu consigo acertar. Vem de algum animal doméstico? Não. Tem gente que tem em casa, mas normal, não é o comum. Vem de alguma lula? Não. Ai, que coisa. Vem de alguma lula. Vem de um animal aquático? Não. Vem de algum animal voador? Não. Tem muitos, muitos e muitos animais que você... Rápido, rápido. É... Eu desisto. Desiste? Desiste. Então, tira. Tira. Orelha de porco. Eu nunca ia acertar. Orelha de porco. Pondo pra mim. Raquel tá com zero e agora a gente vai pra próxima rodada. Posso abrir o meu já? Pode? Posso? Pode abrir o meu. Para se mexer. Oh, meu Deus. Eu vou começar. Eu sou um animal. Não. Eu respiro. Não. Eu sou uma comida? Não. Eu sou um objeto? Não. Eu sou um animal? Não. Sou um objeto? É um objeto? É uma comida. Não. Eu sou um lugar? Não. Eu tenho aqui em Americana? Tenho. Tenho? Tenho. Bastante? Bastante. Eu não sou um ser vivo. Não. Eu sou um lugar. Não. Eu sou parte de algum animal? É. Eu sou uma casa? Não. Um prédio? Não. Um barquinho? Não. Eu sou água? Não. Gente, mais ou menos não é nada. Eu sou parte de algum animal terrestre? Não. Eu sou parte de algum animal aquático? Não. De algum voador? Sim. Eu sou um coração de galinha? Não. Eu faço parte de um animal? Faz. Ah, tá. Eu faço parte de um animal aquático? Não. Terrestre? Não. Não. Ave. Esqueci o outro. Voador. Não é voador. Não é falar animal voador. Tá, então eu sou uma asa de passarinho? Não. Asa de galinha? Não. Eu sou... Eu faço parte de um passarinho? Passarinho? Não. Eu faço parte de um inseto? Sim. É... Eu... Eu... Eu ia falar... Rápido. Eu ia falar coxa de frango? Não. Eu sou asa de alguma coisa? Sim. Asa de algum inseto? Sim. Asa de borboleta? Não. Asa de libélula? Deixa eu perguntar. A gente come esse negócio? Não. Asa de mosca. Deixa eu perguntar, mas... Não é deixa eu perguntar. É você tem que perguntar. É... Eu... Alguém já comeu isso? Não. Ai, algum maluco deve ter comido. Sei lá. Acho que não. Maluco? Não é como é? Eu sou asa de alguma coisa? Não. Eu sou... Eu sou pé de alguma coisa? Não. Perna? Não é. Eu sou asa de uma borboleta. De um tipo de borboleta. Não. Eu sou asa de mosquito? Não. Asa de espelhano? Asa de... Eu faço... Eu sou parte... Eu sou mamão? Tipo, de algum animal? Não. Um braço? Não. Um pé? Não, Raquel. Uma perna? Não, Raquel. Quieta? Não. Não, Raquel. Um troço? Quieta, não. Uma barriga? Não. Eu sou... Eu sou parte do pescoço? Não. Para de fazer... Da cabeça? Mas não vale. Sim. Eu sou... Não, gente. Eu sou tão perto. Eu sou tão perto, não. Eu sou da cabeça? É... Eu sou da cabeça. Eu sou olho de alguma coisa? Não, Raquel. Eu sou olho. Eu sou nariz de alguma coisa? Eu sou a... Eu sou perguntando. Eu sou asa... Eu sou nariz de porco? Eu sou pronunciada. Eu sou... Eu sou asa de formiga botões. Eu sou... Asa de Maria Pedida. Asa de Joaninha. Não! Não! Deixa eu falar! Eu sou nariz de alguma coisa? Não. Raquel? Eu sou dentro de alguma coisa. Tá frio, Raquel. Tá frio. Tá frio. Eu sou da boca. Gente, mas eu já falei... Eu sou língua de porco! Não! Porco, voa! Não! Eu era a parte da boca. É. A boca tá nessa parte? Gente... Eu sou bochecha. Não é. Eu já falei todos os insetos que existem que voam. Tem bastante aqui em Americana. Mosquito. Tem muito mosquito aqui em Americana. Eu sou... Borrachudo. Não! Asa de borrachudo. Não! Asa de pernilongo. Não! Asa de mosquito. Não! Eu sou dentro de alguma coisa? Eu sou alguma coisa do pato? Não! Do ganso? Não! De um passarinho? Não! Gente, mas eu já tô na coruja! Ai! Tô na coruja! Eu tô muito certa! Nada! Eu já falei todos os insetos que voam! Pica! Esse animal pica? É claro! Oh! Mas eu já falei todos os animais que picam! Eu... Eu sou parte da bochecha! Eu sou tipo um mosquito que tem um negócio assim que... Eu sou parte da bochecha? Não! Você já perguntou isso! Eu sou... Bensa! Eu sou gengiva! Não, Raquel! É... Eu sou asa do mosquito da dente! Não! Gente, mas eu já falei todos os insetos que picam! Eu sou... Uma coruja? Não, Raquel! Eu sou um inseto? Não! Já cansei! Eu sou um papagaio? Esse ne... É... Não é um papagaio! Uma arara! Tem no papagaio! Tem no papagaio! Tem no papagaio! Não, não! Eu não pegue! Ih, ele papagaio! Não! Aceitei! Não! Pica de papagaio! O meu! Calma! Eu vou apertar o meu! Eu não vou desistir! A asa de um inseto que pica que tem em americana! Sim! Na verdade eu fui picada por isso! Já foi? A asa de abelha! Acertou! Foi tão perto, gente! Nossa! Agora a gente vai pra última rodada, que é o desempate! Então quando eu acertar, porque eu vou ganhar, a Raquel ainda vai ter que tentar acertar o dela! Mas ela não vai ganhar pouco! E deixa o like! Tá! Eu sou um ser vivo! Não! Eu sou uma série! Não! Eu sou um personagem! Não! Eu sou um animal! Não! Eu sou um personagem! Não! Eu sou uma série! É! Stranger Things! Não! Você é uma série que eu já assisti! Já assisti! N com E! Não! Ah! Pois agora eu vou acertar! Fala todas as séries que eu já assisti na minha vida! Ah! Ah! Eu sou um animal! Não! Eu sou a Icarly! Não! Eu sou... Adriana e Vitória! Não! Eu sou um objeto! Não! Eu sou uma série com... Eu sou... Filme! É! Eu sou uma série com várias temporadas! Eu sou encantado! Não! Eu sou uma série com várias temporadas! Sim! Mas que teve um fim! Eu sou Brooklyn Nine-Nine! Não! Vocês já assistiram? Já! Eu sou uma série de desenho? Não! Sou encanto! Não! Sou trolls! Não! Eu sou uma série antiga! Não sou uma série antiga? Uma série nova? É uma série depois de 2020! Não! Depois de 2015! Antes disso? Não é antiga, né gente? Eu... Eu sou uma série que se passa numa cidade grande? Sim! Não faço a minha ideia do que é! Eu já assisti a série inteira ou assisti uns episódiosinhos? Episódiosinhos! Ah! Então... É uma série que um de vocês gosta? É Grace Anathaly! Ah! Você colocou muito fácil pra ela! Ah, Kelsa! Você é tão fácil! Você é tão bobinha! B-Movie! Não! B-Movie o que é, Kelsa? Eu sou Mona! Eu já assisti a esse filme? Já! Muitas vezes? Crudes! Não é Crudes! Eu já assisti muitas vezes! Mona! Você já falou! Que é uma pergunta sobre o filme! É um filme de comédia? É! Meu Deus! É tão fácil, Raquel! Rápido, rápido! Eu já assisti muitas e muitas vezes! Muitas e muitas vezes! Muitas e muitas vezes? Encanto! Já falou, Raquel! O que é que não é de desenho e... Mas faz umas perguntas, Raquel! Eu vi muito! Eu já vi nessa casa! Ah! Já viu! Escolha perfeita! Perfeita! Raquel! Meu Deus, Raquel! Você falou B-Movie! O que que B-Movie... A Raquel sabe todas as músicas do filme! Você escuta as músicas desse filme toda semana! Ganhei! Ganhei! Agora, amiga, qual que tava mais fácil? O teu ou o dela? O meu! O meu! Vai ter rebolcho! Se vocês quiserem, deixe o like aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações! Tchau! 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 Tchau!